O que tá difícil pra os dois? Será? Será? Tudo com o plano do teclado do TJ, não é não, galera. Devia tá dormindo. Vai dormir, Luisa! Ai, meu Deus do céu. Vamos onde, Red, dessa vez? Ainda bem que a gente tá nesse mapa, tá uma maravilha. Tá bem ruizinho esse avião, hein? Tá. Tá bem ruizinho. Vamos... Cara, vamos pra aqui, Red, ali. Vamos pular. Pula, vai pra lá. Vamos ver se a gente acha um carro ali pra gente se afastar um pouco. Essa live só devia acabar com o meu win. Ah, então essa é a última partida, cara. Porque essa daqui é a partida da vitória, porque eu duvido que tenha Strain Sniper aqui agora. Olha só como é diferente. Nossa, eu marquei e não tem ninguém vindo. Tem ninguém? Não acredito nisso. Tem ninguém vindo, cara. Que milagre é esse, rapaz? Mas que loucura. Que loucura, rapaz. Aqui, Red, cara aqui. Vamos pegar essa moto aqui. Aí eu viro a moto. Puf, a gente morre. Caralho, essa risada aí tá embaçada, hein? Jesus. Sexto e sábado foi treta, hein? Caralho, foi treta sexto e sábado do Red, hein, galera? Sem comentários, porque a parte não foi, né? Nem fala nada, esquece. Não sei de nada. Quero nem saber. Agora sabermos de quem era a habilidade pessoal. Cá, 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 cá. Tá louco. Putz, o gajo trolou hard. Mas vamos ali em Céveni dar uma luteada rápida, Red. Bora. Acabou. Foi bom o jogo, pelo menos? Foi, foi de pau a pau, mano. Se os caras conseguem agora touchdown aí, é... Ia ficar triste alguém. Mas eu piloto o moto pra caraca também, Red. Deixa eu te falar. Já comprou a cama gamer? Não, cara. Cama gamer eu vou deixar pra 3 se ele escolher. Opa. Opa. O Paranis tá chegando ano novo chinês, né? Tá, quinta-feira. Mas é no dia que o Mike chega, cara. Eu tô ferrado. Eu geralmente gravo vídeo também de Overwatch nesse dia pro lançamento de patch e tal. Vai ser foda. Tomara que venha aquela promoção que dessa vez eu vou comprar isso aí. Pô, cara, tu perdeu a promoção de 50 reais do Overwatch. Eu perdi, é. Pelo amor de Deus. Quando eu fiquei sabendo, perdi. Aí eu vou olhar agora 160 da pila. É caro, né, mano? E eu, que eu botei já 160 reais só pra comprar 50 caixas. Patri, era eu que tava em cima da casinha azul. Aí você se divertiu, né? Abrindo, a galera se divertiu. Não tinha percebido que tava na mesma cesta ao de BCS. Mentira, Jeff. Não sei nem que casinha azul que você tá falando. Que que é a red que tu falou agora? Ou que eu não ouvi o que a boneca tava falando? Não, falei que você... Falei que todo mundo se divertiu abrindo as caixas, né? Agora, 60 pila é seco aqui. Todo mundo se divertiu abrindo caixa? Quem que se divertiu abrindo caixa? É, pô. Você, a galera aí, do chat. Mas eu acho muito caro. Eu acho muito caro. Eu acho... Eu, se me perguntar se vale a pena comprar caixa, eu digo que não. Sempre. Agora, se a brisa de pagar uma cascalho bom, eu digo que sim. Tô zoando. Eu acho que não vale a pena. Nem um pouco. Se for igual as cartinhas do... Se for igual as cartas do Fifa, fala pra você que não vale mesmo. Não, não vale. Não vale. Agora, as de Natal, cara, eu abri 50 também. Mano, foi pior de toda a minha vida. 50 caixas que eu já abri. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Nunca vi tanta caixa ruim. Foi brabo. Vocês assistiram, né, galera? A maioria de vocês deve ter assistido. Cara, foi péssimo. Foi o pior abrir as caixas da história. Compensação, hoje eu abri 10 caixas e não veio um item repetido. Nem umzinho sequer. De Natal veio pirulito. De Natal veio nada. Veio só coisa repetida. Porcaria. Negócio que eu não queria. Nossa, foi horrível, cara. Foi horrível. Mas eu tô com esperança, hein, cara. O domingo que vem eu abri nas caixas do evento. Vamos abrir no mínimo 50. Se pá, vamos abrir mais do que isso. Eu queria abrir logo 100, se desse. Mas eu não vou comprar 100 caixas, não. É demais. Quando que é que você... Qual dia que é que você vai abrir? No dia do que? É, quinta-feira mesmo abro. Na quinta-feira? Uhum. Vai fazer live ou vídeo? Não, vídeo. Eu só vou conseguir fazer, tipo... Gravar e... E fazer live ao mesmo tempo quando o computador novo chegar. Isso se eu quiser também, né? Porque gravar é uma pegada diferente, cara. Eu não falo com o chat. Eu não ligo em live. Aqui eu saio falando. Ah, não. Gravar é mais concentrado. É. Não, gravar eu não tenho... Eu tenho certeza absoluta de que eu não tô sendo snipado. A gente joga aqui em live. A gente joga contra o stream sniper e os hackers. Então, tipo, os hackers são minoria, tá ligado? Os stream sniper também é pouco. Caralho! Se o hacker é minoria, então... Então vamos dizer que seja assim. 5% de hacker, 5% de stream sniper, tá ligado? Aí, pô, você joga contra 10%. É foda. Ao invés de só 5. Sim, é. Eu tô bem de loot, cara. É. Só falta capacete. Cara, eu tô sem capacete, mano. Eu passei por um capacete ali e ninguém fala nada nesse chat podre. Meu Deus! Eu tô sem arma ainda, velho. Tá aqui. Com a Tommy Gun. Caralho! Nunca vi um chat tão podre, Red. Não dá nem uma ticazinha. Não, o Davi Anjos BR falou. Então o Davi Anjos BR ganhou ponto, hein. Eu vou fazer uma parada. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês daqui a pouco. Tá. No final dessa partida eu vou fazer uma pergunta pra vocês. E quem acertar a resposta primeiro vai ganhar um sub. eu vou dar um sub pra vocês. Beleza? Fechado? Fechado? Bonito? Vocês querem ou não? Se vocês querem, bota um no chat aí. Se não, bota dois. Porque eu não tenho porra nenhuma. Eu ainda fecho o chat. Eu tô brincando. Caralho, você já tá quiloteando o meu lado já. Já, pô. Tem nada? Tem uma ump aqui. Tu quer? É, eu quero. Deixa aí. Deixa aí porque tá osso aqui. Uma Tommy Gama. Tá no segundo andar? Tá em cima. A ump tá em cima. Mano. Vou te falar que o loot da gente tá uma delícia. Pelo amor de Deus. Vou buscar o carro ali. Quero só ver então. Beleza. Vai rolar, hein. Depois dessa partida aqui que a gente vai ganhar essa daqui com calma. Aí depois a gente vai fazer o sorteio. Olha só, cara. A gente não tomou um tiro. A gente não tem ninguém rushando na gente. Não tem ninguém esperando atrás de árvore. Que milagre, rapaz. Ah, tinha uma K na casa azul. É verdade. Tem uma K em algum canto aí, Red. Boa. Aí, ó. Seu shot bom. Seu shot pelo menos tá bom. Boa, mas foi só falar que vai dar sub pros caras. Os caras começam até a se coçar. Os malucos dão até dica certa. Puta merda. Eu acho que é essa daqui. Vamos ver. Aqui em cima não tá, não. É aqui, é aqui. Caralho, o cara acertou mesmo. Putz grila. Esse cara aí, eu nem vi o nick dele. Ele que já deveria ganhar um sub. Ele agora que falou isso. Porra. Primeira vez na história desse chat aqui que mandaram a call certa. Aí, Red. Toma aqui uma extensão pra tu já. Meu pé. Aí, eu vou te falar um negócio. Tu podia me dar essa 8x aí. Vai, pega aí. Toma 4x aqui pra tu. Dá uma mira aí. Tá aí no chão. 4x, pega aí. Vamo lá. Fui eu. Tem mais fui eu do que qualquer outra coisa no chat. É muito podre, maluco. Não dá, cara. Eu falo que esse chat é tóxico pra caraca. Ninguém acredita. Valendo um sub. Quem veio primeiro? A galinha ou o ovo? Cá, 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 cá. Valendo nada, zoz, cá, 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 cá. Que isso, Luquinhas? Aí. Tá maluco, cara? Obrigado pelos 3 milhões. Ó, eu acho que foi a galinha. Quem tu acha que veio primeiro, Red? A galinha ou o ovo? O ovo, eu acho. Então, me não se tira. O que é isso aqui? Ah, não, é bom. Mas quem tu botou o ovo? Jesus, né? Jesus. Jesus. Eita. Calma, Red, calma. Tinha um cara atrás da pedra. Tinha um cara atrás da pedra. Calma, 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 calma. Tinha um cara nessa pedra aqui, mas eu não era, não. Esqueci. Juro, juro. O Red não assiste as nossas lives, galera. Infelizmente, ele não assiste. Ele não sabe que aqui é skill absurda. Se você sabe, enche esse chat de Patria Skill aí, porque isso aí é trabalho da skill. Ele vai se aventurar, né? Pela Redzone. Não, se a gente morrer pra essa Redzone aqui, eu vou ficar bolado. Ele vai, ele vai se aventurar. Meu Deus, Red. Eu vou até pegar o caminho mais curto aqui. Foi. Eu vou até pegar o caminho mais curto aqui. Será que tem nego nessas casas aqui? Isso aqui é a casa do milhão, velho. Isso aqui é a casa da treta. Caralho, velho. Eu quase perdi a cabeça. Cuidado com o nego em cima, cara. Eu tô olhando embaixo. Porra. Tem uma Scar na porta aqui. Toda estranha. Tu quer a minha M16 aqui? Eu vou pegar essas caras, se tu não for pegar. Peguei. Peguei. Na verdade, pode pegar ela. Eu não tenho 4Grip. Não. Não, ainda não. Pô, é muito skill, galera. Na moral. Eu tenho um... Ah, não. Tenho 4Grip da... Da UMP, velho. Se quiser. Eu ia trocar. Eu não ia ficar com a cara. Eu ia ficar com ela. Peguei ela, pô. Pode pegar. Eu tô de M16. Vou ficar de M16. A gente tem cara agora. É meio caminho andado já. Estacionou o que sabe. Eu achei engraçado o Red falando aqui agora. Tem umas caras estranhas aqui na porta. Vem aqui. Vai. Vai, cara. Puxa a UMP, mano. Eu gosto da UMP, velho. Ah, eu tô fudido, cara. Eu não sabia que o Red era tão fedido assim. Eu gosto da UMP, pô. Eu tô sentindo que... Pizona. Red, eu tô achando que você vai ter que assumir aqui rapidinho enquanto eu mando aquela técnica, hein. Pera, né? Vai lá. Não, fica de boa. É só tu... Eu vou ficar na janela aqui que o... Carro, moto, 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 vindo. Aí, fudeu. Não consigo nem mirar nele direito. E aqui. Muito rápido. Ok, cara. Eles iam parar aqui, eu acho, cara. Ah, pela velocidade que tava vindo a moto. Aham. Só se lembra que a gente não tá no servidor brasileiro dessa vez, hein. Tá de boa. Aí, Laga. Eu ia mandar técnica, porque o chat continua prestando atenção aqui pra ver se tem gente vindo também. Então eu vou mandar técnica muito rápido, time. Rapidão. Vou deixar aqui, ó. Beleza? Já vem em um segundo. E aí, ó. Deixa eu dar uma olhada, hein. Voltei. Deu um. E aí, tá chegando. Caralho, cara. O que que tu tava fazendo com o meu corpo aí, Red? Eu não tava. Eu tô no banheiro e tô escutando. E a risadinha. É. E tô escutando só as paradas rolando. O que é essa? Você esqueceu que eu tenho fone sem fio? É verdade. Eu tô só escutando os barulhos. Que porra de capa praia é esse, cara? Red tá abusando do meu corpo, cara. Vocês deixaram ele abusar do meu corpo? Vocês ficaram rindo ainda? Ao invés de me defender? Risada de fulante. Fui bullyingado. Enquanto eu fui ele no banheiro. Fui mandar a técnica inocente. Fui o mais rápido possível. Quando eu comecei a escutar o bullying rolando, eu acelerei. Ai, o Red não dá, cara. Tá, Red. Eu não faço ideia de onde as pessoas estão. É. Eu só escutei o barulho. O que que tu falou na hora? Tu falou alguma coisa. É. É que eu vi o barulhinho. Eu falei, tá vindo. Eu achei que vocês já deixaram o fulho. Ai, meu Deus do céu, cara. Caralho, cadê todo mundo, cara? Não tem muito também. Caralho. Mano, não tem ninguém nessa região. É, só tem os caras que passaram na camotinha. Sim. Eu acho que eles iam parar aqui. É, acho que eles iam parar de Whipoom, né? Provavelmente. Ó. Tava aqui de capa 1, um cara lá. Caralho, o gasto tá grandão ainda. Tem 25 pessoas só. Tu vai querer jogar na montanha? Vai querer jogar... Você tá de X aí, né? A gente tá de mira. Se quiser jogar na montanha... Não é uma ideia. Tem nego em Jorge, sim. 260 lá em Jorge. Acho que era da moto, eu acho. É. Não adianta atirar nele, não. Porque... Só se pegar na cabeça. É mesmo pegando na cabeça. A gente pode pegar o carro e vazar. É, vamos aí logo. É que na montanha... A montanha é o caos, né? Sou muito fã dela, não. Mas pode ir. Mas agora, será que esse carro dá pra sair daí? Dá, né? É a última vez que eu... É 4x4? A última vez que o quê? A última vez que eu vi o piloto... Dangerous! Tava foda. Tá de sacanagem, né? Eu, o piloto? Eu? É. Caralho, calúnias ao vivo. Alguém explodiu um carro aí. Acho que a gente pode descer aqui mesmo. É. Acho que é a melhor coisa. Eu tô muito louco, eu tô bebaço e já querem me expulsar do bar. Que isso é? Mas o que o Wizard detém com os boys? Olha a de Battlegrounds. Tá, Red. Eu não vejo ninguém aqui. Tava olhando aqui pra esse lado pra ver se não tem ninguém subindo aqui. E o drop tá ali, né? É, mas vamos junto, vamos subir junto. Ah, tem cara ali, né? Olha os carros explodirem que o cara matou lá. Não, lá tudo bem. Ali longe não tem problema. Mas chega aí. É, eles tão lá mesmo. Nossa, tá pegando fogo lá pra caralho. O negócio é aqui em cima. Outro drop caindo aqui também. É, aquele já tava lá. Esse daqui é novo. Que isso? Cara, depois eu vou ter que ver esses clipes que vocês tão mandando aí, cara. Do que que o Red fez comigo. Que eu não sei. Meu boneco não tá igual. Da hora que eu fui no banheiro e voltei, ele tá meio diferente. Foi? Ah. Arriscado essa movimentação aqui agora. É, ele tá fora essa, né? É, a gente tem que pegar o topo dessa montanha, cara. Vambora. Ah, os caras da moto lá embaixo. Do 310. Bem perto da... Perto da... Viu, vi, vi. Tô indo pra casinha. É que a casa tá safe lá. Beleza. Aqui pode ter gente. Sempre tem nego nessa montanha. American boy. Tá correndo lá embaixo das casas, tá? 303, 305. Então tá uma festa danada lá embaixo. Tá aí. Eu vou olhar aqui o nosso Red, rapidinho. Tá olhando desse lado aí, eu olho aqui. 21 pessoas. Pera, eu não tenho panela. Vocês tão falando batizar o Red. Que? De onde é que foi esse tiro? Foi lá da casa? Foi lá daquela direção, 290. Só que eu não vi aonde foi. Não foi em mim, não. Fechou pro nosso sul aqui. É muito longe o tiro daqui lá. E um carro... Tem carro embaixo da gente. Perto? Não, não tão perto, mas... Tô ouvindo barulho. 220. Deve estar aqui nessa floresta. Cara, não vejo ninguém. Deixa eu olhar aqui pro 305. A gente vai ter que... Não, começaram a sair da casa. Eles saíram da casa também. Eu vou dar uns tiros nele lá. Eu tô silenciado. Eu acho que pegou no de trás. A gente vai ter que descer já já também, Red. Eu acho que esse lado daqui tá mais safe se a gente descer. Do que esse daí. Red? Beleza. Beleza. Vamos descer. A hora que quiser. Só o Jax. É que a gente tem que correr mesmo. Porque tem um carro aqui, velho. Um carro no 190. É, vamos descer, vamos descer, vamos descer. Não vai dar. Tá muito já em cima. Calma aí. Eu vou tentar descer por aqui. Aqui dá pra descer de boa, Jira. Mas aqui não é aberto. Aqui, ó. Mano, eu não vejo absolutamente... Não é aberto. Tinha escutado o carro ali, velho. A gente não viu ninguém nessa partida. Tá um sossego, né, velho? Tá muito... É que, pô, eu tô acostumado já a eu entrar e toda hora tem alguém atrás de qualquer árvore que eu vá, tem alguém, mano. Silenciado. Não, não é silenciado não. É longe mesmo. É longe? Aham. A milha. Tem essas casas aqui, mas... Tô achando que vai ter nego. Ah, eu vi o bug que tu falou. Tá, a gente vai ter que descer aqui, mano. Ficar aqui não vai dar, não. Quer arriscar essa casa? Pode ser. A gente tem que tomar ela. Então vai. Só não pode se travar. Ninguém. Parece que tá clear. Caralho, o gás fodeu bonito agora, Red. Agora eu ouviu. Eu ouvi um tiro silenciado. Tu tem quantas paradas aí de kit, essas coisas? Dois kits, um medkit e um penkiller. Tá. É, usa... Usa um penkiller aí e um redbull, cara. Usa o penkiller. E usa um redbull desse aqui. Bora. Fica full pra gente poder correr. Que a gente vai precisar, tá? Nossa, a gente tá fudido, Red. Quem tá em Gatica também tá cagado. A gente vai ter que vazar, cara. Um minuto e pouco. Caralho, vai dar ruim isso aqui, Red. Botando um abertaço, né, velho? Aham. Tem nego no norte de Gatica. Eu já vi, já. Nas pedras. É na parte NW de Gatica. Ali tinha um cara ali, em pé. É, eles tão tretando com esses caras aí. Tomara que eles tretem lá e a gente vai passando pela lateral. Tem 10 pessoas vivas. Nossa, nosso posicionamento tá muito ruim, cara. É Gatica que tá safe? É, sim. Puta que... É aquelas casas lá, né? É. Cadê tu Red? A gente não tem opção, velho. Tô logo atrás de você. A gente não tem opção, velho. Tem que ser elas, né? Sim, não tem escolha. Eu queria pegar a casa mais alta. O cara chegou com o bug aqui, velho. É, não necessariamente a gente precisa entrar, Regio. Dá pra ficar aqui, né? Dá. Esperar o próximo lugar. Só que a gente vai ter que sair do meio das casas tudo, né? Ou girar por baixo. É, eu só queria subir pra poder enxergar melhor. Mas nem que tá aí, velho. Eu acho que o nego não vai buscar o bug deles aqui, não? Não, tá doido? Olha esse gás. Que que é bug? Cara. Tá. Tinha nego nesse lado da cidade, de certeza, tá? Sim, ó. A gente vai ter que se movimentar, Regio. Agora, é, mas... Caralho. Isso é foda passar por esse caminho, né? Vambora, vambora. Bom, você sabe que vai tomar, né? Aham. Tem dois loot isso aqui. Tô ouvindo o passo. Entra aí na casa pra eu ver. Casa da frente, né? Ah. A gente tem que passar, Regio. Vambora. Eles tão nessa casa mais baixa. Se a gente... Já vi... Tô vendo o nego aqui, já. Ai, tu fez barulho. Me mexer, me mexer, me mexer. Tá aqui do meu lado. Tem mais alguém vindo. Tá do lado esquerdo. Em cima tem um cara esquerdo. Entra aqui, entra aqui. Puta, não vai dar, velho. Vou tentar. Tem um cara do segundo andar. Beleza. Cara aqui fora. Tem o de cima. Cuidado. Tô dentro da... Tô dentro da... Tô dentro da... Tô dentro do banheirinho. Cinco vivos. Um de... Em cima e uma dupla. Eu não sei se eu matei esse cara em cima agora. Embaixo, quer dizer. Tem o cara de cima. Ele vai tá safe lá. E a outra dupla. Beleza. Só marca. Tentar achar outra dupla aqui, velho. Não, não, não. Fica tranquilo. Eu não tô olhando a escada, hein. Tô olhando do lado de fora aqui no 330. Pra ver se eu acho o mesmo. Joguei uma granada longe aqui. Red, eu preciso de munição, mano. Ah, deve ter nesse cara aqui. O que? Não, não. Deve ter aqui. Eu tenho 30 verde sobrando. Tem aqui, tem aqui. Caralho, o cara só tinha munição de AK, cara. Tenho 30 verde. Sobrando? É, eu troquei. Eu tô de AK. Ah, tá. Eu não tinha mais bala. A gente tá safe e o cara de cima também. O ideal seria a gente tentar pegar esse cara de cima, mano. Sério? Se eu não... O ideal seria achar outra dupla. Porque ele não vai descer da escada, velho. É, mas... É, beleza. Porque a gente vai... A gente sabe onde a gente tá. Achei, achei. 305, atrás da pedra. A pedra gigante, né? É. Achei. Tem um lá, pulou. Tá avançando sozinho. Ih, então tem um cara desgarrado. Acabou de avançar, tá na guarita. Tá, eu vou ver. Dava pra ir pra parte de trás da casa. É, exatamente. Tô pensando nisso mesmo. Agora já era. Guys. Vamos ver quem que é onde vai fechar. Bom, um em cima, um na guarita e... Porra, então tem mais um perdido aí. É, a gente tinha que tentar pegar esse cara de cima, Red. É, agora não vai ter jeito mesmo. Vai ter que pegar o cara de cima. Tu tá de acato? Quer ir na frente ou não? Pode ser. Tem que olhar primeiro. Eu tenho granada, mas eu queria salvar. Eu só tenho uma granada. Cuidado aí, cara. Pro cara da granita não te fuder. É. Tá, a gente tem que ser rápido. Tem que ser rápido pra tirar ele. Então... Eu tenho uma... Não, se tu botar a cara aí, não sabe se ele tá em cima, mano. Caralho. Agora vai. Vambora. Vambora. É, tá aqui, mano. Dá pra ver fácil. Caiu no chão, tem a minha. Tá no banheiro, no banheiro, no banheiro. Tá zoado. Tá muito fodido. No banheiro, vai aparecer agora. Apareceu. Tá muito fodido. Tem o cara da guarita lá agora. Tá, tu vai ter que pular, hein. Dá pra pular aqui atrás de mim ou não? Eu não sei como é que é a janela. Não, é só nessa aqui, não. A gente vai pular de frente pro cara da... O cara tá na guarita. O cara tá na guarita, velho. Eu não sei. É certeza. É o último cara, velho. É o último. Só tem um. Tá lá, tá lá, tá lá. Jogou granada pra mim? Ai, meu Deus. Essa granada. Tô aí. Onde é? Caralho, o cara é maluco. Ficou ali parado, cara. Jesus, tinha um dois em cima, cara. Vê se pode um negócio desse, mano. E os caras não se mexiam, mano. Caralho... Mas esse cara numa posição muito ruim, velho. Cara... Ah, ele se moveu na... Ah, tá. Acho que eles estavam prontos pra pular, tá ligado? Tô vendo aqui. Aham. Caralho... Ah, tá. Eu já imaginava que ele já... Tem que ir de arma, cara. Tu tem que ir de arma na mão ali e escutar. Tipo, ele botar a cara assim e ver se ele dá a cara também. Ameaça subir e volta. Aí ele dá a cara. Se ele não der a cara, você tem que olhar primeiro usando a terceira pessoa tudo pra depois puxar a granada e tentar abrir, tá ligado? Ou se você quiser jogar a granada dali de baixo, tem que jogar pra ricochetear na parede e ir pra trás. Sacou? Joga... Senão fode. Oh, yeah!